Olá, está no ar o NIT Notícias. O ensino profissionalizante no Brasil foi tema de mesa redonda no último dia do 13º Enfop e do 15º FOPI. Acompanhe. As questões referentes ao empreendedorismo foram discutidas na programação do último dia do Enfop e FOPI. Jacques Fernandes, professor do Instituto Federal de Alagoas e um dos convidados do evento, compartilhou ideias sobre práticas empreendedoras na educação, discutidas no Enfop e FOPI como um dos caminhos para se fazer o ensino brasileiro ter uma maior aproximação com as realidades sociais. O TIA, a educação profissional e os desafios da educação profissional dentro da matriz brasileira perpassa pela capacidade de ter uma população empreendedora. Então, cada vez mais, todos os instrumentos e instâncias da educação profissional estão voltados para a independência dos seus estudantes. E, sem sombra de dúvidas, a educação empreendedora faz parte, sim, desse contexto e ela colabora de maneira contundente para um sucesso, para uma qualificação e para um posicionamento desses estudantes da rede técnica e da rede profissional no mercado. A curricularização do ensino profissionalizante foi o foco dos debates. O evento buscou reunir uma pluralidade de visões sobre o tema, reunindo pesquisadores e professores de instituições variadas. Nós estamos, desde 2009, trabalhando com qualificação, trazendo a qualificação profissional para dentro da escola, para o ensino médio, para realmente ampliar essas possibilidades para esses jovens. Então, a gente tem trabalhado para isso e a universidade, com certeza, a gente usa como fonte para construir essas políticas. É um momento importantíssimo para discutir qual a relação que você pode estabelecer entre educação empreendedora e educação profissional. Será que existe um novo aluno em uma nova escola? Entre os debatedores do Enfop e Fopie, há o consenso de que incentivar a capacidade individual para a resolução de problemas é um caminho para estimular a autonomia e o pensamento empreendedor entre professores e estudantes. Porque a educação profissional é muito pouco discutida dentro da academia ainda. Tem uma abrangência enorme em nível de impacto social, de desenvolvimento econômico dessas pessoas que passam por ela, mas com poucas pesquisas ainda. Então, estar num espaço desse para discutir a educação profissional é possibilitar que esse debate seja ampliado, seja fortalecido para mostrar realmente o quão grande é a educação profissional, especialmente o nosso Estado. Esses debates encerram mais uma edição do evento, que já consolidado no calendário da Universidade Tiradentes, sempre traz o estímulo a um debate sobre problemas e soluções reais para a educação brasileira. Sem sombra de dúvidas, hoje nós estamos diante do principal desafio que é a manutenção desses dois paradigmas, a tecnologia e a educação. Como transformar a tecnologia em algo de fato usual dentro do campo da educação? Parece um debate antigo, mas não é. Tendo em vista que hoje muitas escolas e universidades já falam em restringir o uso de instrumentos eletrônicos e digitais por conta da permeabilidade, da capacidade de foco. Então, hoje, um dos temas centrais dentro da área de formação de professores é poder discutir como nós estamos vendo essa atuação da inteligência artificial, do codename, de outras tecnologias dentro dessa área de formação e como, de fato, elas podem ser cada vez mais utilizadas e aproveitadas para educar e não para tirar o foco da educação. E o que a gente está permitindo hoje? É refletir que a educação empreendedora vai dar um aporte para que o aluno possa fazer, não apenas pensar, unir o conhecimento, que é o pensar, o agir e o fazer. Aliás, isso está de acordo com os quatro pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver com as diferenças, que são as atitudes. Então, eu acho que é fundamental esse protagonismo que a Universidade Tiradentes está fazendo nesse momento, principalmente no momento que precisa muito desenvolver essas competências e habilidades que a educação empreendedora e a educação profissional oferecem. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. O NIT Notícias fica por aqui.